Olá, esse é o nosso primeiro flash da cobertura do oitavo encontro dos tribunais de contas que acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a cobertura começou hoje, durante a primeira parte da manhã, com a Bárbara Tenório, que vai trazer as oficinas, o que aconteceu, pois a abertura oficial só vai acontecer a partir das 18 horas. Bárbara Tenório traz agora todas as informações. É isso mesmo, Valtenor, foi dada a largada para a oitava edição do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, esse evento que acontece aqui no Hotel Whindsor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 18 de novembro. A gente deu um giro nas principais oficinas e reuniões técnicas que aconteceram nesse primeiro dia de evento. Na sala Oceania 1 aconteceu a reunião técnica da ASUR, que é a Associação de Entidades Oficiales de Controle Público do Mercosur. O presidente da ATRICOM, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, o conselheiro César Miola, marcou presença na reunião. Já na sala Oceania 2, foi iniciada a oficina que discutiu igualdade de gênero no sistema Tribunal de Contas. A oficina foi conduzida pelas auditoras Marcela de Oliveira, do TCU, e da IES Quênia, do TCMSP, além da conselheira Lilian de Almeida, do TCE Piauí, e conselheira substituta Maria Angélica, do TCMSP. Educação foi tema da reunião técnica que aconteceu na sala Oceania 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi o centro das discussões da sala Oceania 4. O evento é uma iniciativa da ATRICOM em conjunto com os Tribunais de Contas do município do Rio de Janeiro, do Estado, Instituto Rui Barbosa, Abracom, Audicom e CNPTC, com o apoio do Tribunal de Contas do Mato Grosso. O encontro é voltado aos membros e servidores dos Tribunais de Contas em busca do aprimoramento do controle externo. Também conferimos de perto a reunião do Comitê de Governança do IRB, a reunião de secretários de controle externo, assim como do Comitê de Pessoas do IRB. A sala Oceania 8 recebeu o Comitê de Corregedorias e Ouvidorias e Controles Interno e Social. Já o Grupo de Trabalho Ambiental dos Tribunais de Contas também esteve reunido para discutir a formulação de um plano de ação contra o desmatamento ilegal. Bom, como vocês acompanharam com a Bárbara, esse foi o primeiro flash que a TV Cidadã deu aqui diretamente da cidade do Rio de Janeiro na cobertura do oitavo encontro dos Tribunais de Contas do Brasil. O Valtenor Leôncio, diretamente do Rio de Janeiro, para o Jornal Atricom. O Valtenor Leôncio, diretamente do Rio de Janeiro,